Uma das mais antigas de Paraguaçu Paulista, a Praça João José Galhardo, ou Praça do Parambi, é um dos locais preferidos das crianças e dos jovens, especialmente aos finais de semana. Isso porque, além de ser bem localizada, a praça é estruturada com brinquedos e com aparelhos de academia ao ar livre, possibilitando que os filhos se divirtam enquanto os pais podem se exercitar. O problema é que tanto os brinquedos quanto os aparelhos de ginástica estão em estado crítico por conta da depredação e da falta de manutenção. A maioria das peças está quebrada e oferece, inclusive, riscos de causar ferimentos em quem insistir em utilizar. Pra você ver o uso do brinquedo escorregador, olha a situação que tá. Não tem nenhuma proteção dos lados, só do meio que tá, mas tá totalmente ferrujado. De fato, eu andei vendo alguns aí. Tá sério. Pode vir a machucar e ficar até pior a situação das crianças, né? A maioria deles estão danificados, bem problemáticos. E eles querem, né? As crianças querem se divertir, mas só sobra só isso daí. A grama, a areia. O que restou do que nós tínhamos aqui de tão importante as crianças divertirem, passar o tempo que tá em falta, né? Uma área de lazer pra essa juventude maravilhosa de hoje. A reportagem da TV Paraguaçu entrou em contato com a Prefeitura Municipal para saber da previsão de obras no local, mas ninguém quis se pronunciar sobre o assunto. Aprefeitura Municipal Aprefeitura Municipal